Olá, minhas lindezas, tudo bem? Espero que sim. Meninas, mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou falar pra vocês 20 fatos sobre mim, pra vocês me conhecerem melhor. Gente, eu quero pedir pra vocês que não esqueçam de curtir e de se inscrever, viu? Pra ajudar no canal. E se tiver alguma zoada por aí, relevem, porque eu estou aqui na porta da rua e aqui tem zoado. Bom, gente, primeiro fato, meu nome é Estetão Torquato Pinto. Segundo fato, meu apelido, eu gostaria que fosse Fanny, mas infelizmente não é. Meu apelido desde pequena é Teté e antes era Teté, Zoião, Xilitão, Oi de Caminhão, muito apelido que eu ficava com ódio. Terceiro fato, eu completo ano no dia 8 do 11, eu tenho 30 anos, eu sou de escorpião. Quarto fato, família. Bom, família, aqui na minha casa mora eu, meu esposo e meus dois filhos, que um tem 10 e o outro tem 6 anos. Quinto fato, eu sou de Fortaleza, Ceará. Sexto fato, eu estudei até o ensino médio completo. Sete, tatuagem. Eu tenho três. Eu tenho uma aqui, nome dos meus filhos, outra aqui, uma pena e uma na perna. Oito, vício. Bom, gente, eu não sou de beber, de fumar, eu só bebo uma cervejazinha uma vez por um ano mesmo e só. Nove, ritmo musical. Tem hora que eu tô ouvindo gospel, tem hora que eu tô ouvindo forró, tem hora que eu tô ouvindo pagode, tudo. Completamente, tudo. Dez, perfume favorito. Eu uso qualquer um. Eu tenho alguns perfumes e o que eu mais gosto é o Florata Blue. Onze, passeio favorito. Eu gosto muito de passear em família, em qualquer lugar, onde for, se for com a família, eu tô feliz. Tô com a colinha, gente, porque é coisa demais. Doze, sonho. Sempre eu sonhei em comprar uma casa pra minha mãe, porque na família ela teve que vender a casa dela. Sim, isso é uma história de família, né? Ela teve que vender a casa dela. Então, desde aquele tempo pequena já, assim, já bem nova, sempre sonhei em comprar uma casa pra minha mãe. Não foi realizado, mas eu não deixo de sonhar. E você também que me escuta nesse momento, não deixe de sonhar, porque sonhar faz bem. Treze, defeito. Eu sou bipolar. Tem hora que eu gosto, tem hora que eu odio e tem hora que eu amo. Mas, aqui, e a minha amiga disse que o meu defeito é ser abestada. É, gente. Minha abestada é minha. Qualidade. Eu sou sincera, mas... Se eu gosto, você vai perceber que eu gosto. Se eu não gosto, você também vai perceber que eu não gosto. Quinze. Exercício físico. Não gosto de malhar. A única coisa que eu gosto é caminhar e não tô caminhando. Gente, relevem aí a zoada, viu? Dezesseis. Doce favorito. Eu gosto do creme de abacaxi. Eu amo creme de abacaxi. Qualquer dia desse eu vou fazer aqui no canal uma receitinha do creme de abacaxi pra vocês conferirem. Dezessete. Momento inesquecível. Bom, gente. Momento inesquecível da minha vida. Foi quando eu vi o rostinho dos meus filhos. É inesquecível. Pra mim foi inesquecível. Mas pra toda mãe vai ter que ser inesquecível, né? Então, um momento também muito inesquecível pra mim. Foi quando a minha vó faleceu. Porque mexeu muito com a família. Então, foi inesquecível pra mim. Decepção. Bom, decepção. Eu... Eu tenho uma decepção. Eu tenho uma decepção com meu pai. Porque eu queria que ele fosse um pai presente. E ele nunca foi. Então, pra mim foi uma decepção. É uma decepção. Mas não quer dizer que eu não ame ele. Que eu não gosto dele. Gosto. Mas, pra mim, é uma decepção. Irmãos. Eu tenho três irmãos. Uma irmã por parte de pai. Que é a Suelen, de 10 anos. E dois irmãos por parte de mãe. Que é o Leandro. E a Erilene. Um de 28 e o outro de 20. Vejo meus irmãos. Que eu amo muito eles. Todos três. E... Não menos importante. Mais importante de todas. Religião. Gente, eu gosto muito de ir pra igreja evangélica. Mas, eu não me considero evangélica. Eu me considero crente. Porque eu creio em Deus. Eu tenho muita fé. Apesar de eu ser minha louca. Doidinha. Vocês me veem assim doidinha. Quem me conhece também sabe que eu sou minha doidinha. Mas, eu tenho muita fé. Eu sou muito grata. Por tudo que eu tenho. Por tudo que eu sou. Porque eu já passei por muita coisa. Mas, Deus acima de tudo. Sempre. Amém. Gente, é isso. Os 20 fatos sobre mim. Gente, eu quero que eu pedi pra vocês. Pra vocês se inscreverem. Compartilhar. Curtir. Porque eu quero que esse canal cresça. Porque é um sonho meu. Então, eu conto com vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês assistam até o final. Beijo. Vem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.